Falamos ainda de ciência, mais uma vitória. De acordo com o Ministério da Educação, as universidades estaduais estão entre as instituições de ensino superior mais bem avaliadas do Brasil. Entre as sete estaduais, a Universidade do Oeste do Paraná foi avaliada com a nota 5, conceito máximo na classificação do Índice Geral de Cursos, o IGC, calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, com base em dados de 2022. A instituição também figura na 39ª posição do país entre as instituições públicas e privadas e a sexta na região sul. É fruto do investimento contínuo, tanto em recursos humanos quanto em infraestrutura, mais que isso, a consolidação dos programas de pós-graduação, a evolução, as universidades são ainda muito jovens, mas ao longo desse tempo vem se consolidando. No total foram avaliados pelo MEC mais de 24 mil cursos em quase 2 mil instituições de todo o país. Aqui no Paraná foram avaliados 1.963 cursos de ensino superior de 145 instituições. Essa construção se deve à qualificação cada vez maior das nossas universidades, tanto no que diz respeito ao seu quadro de pessoal, de quadro docente cada vez mais qualificado, infraestrutura cada vez melhor aparelhada e à dedicação dos nossos estudantes. Entre as demais instituições de ensino superior estaduais do Paraná, as universidades estaduais de Londrina, UEL, Maringá, UEM, Ponta Grossa, UEPG, do Centro-Oeste, Unicentro, do Norte do Paraná, UEMP, e Universidade Estadual do Paraná, Unespar, receberam o conceito 4 pelo MEC. A UEL, por exemplo, aparece como 63ª nacionalmente e é a nona na região sul. Primeiro, é o investimento que a gente tem feito ao longo dos anos nas mudanças, na adequação dos nossos projetos pedagógicos, projetos dos cursos, que são muito importantes, os nossos projetos políticos pedagógicos dos cursos. O outro é que os nossos alunos são elementos importantes de uma política de acolhimento, de uma política de permanência. Nós temos muitos bolsistas, a gente tem muito respeito por todos que vêm à universidade, tanto para fazer as ações de pesquisa, como ações de extensão, como as ações de ensino, basicamente, que é o que fundamenta a graduação. Todas cresceram neste índice, de maneira que não nos surpreenderá se na próxima edição tivermos mais instituições estaduais com o nosso IGC-5.